Filho Análise de Queda, tio Guedinha, calma, calma você, 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 você manda eu votar o vídeo, e a criança, como é que eu vou fazer pra dar aquela cara de surpresa, agora eu já li o e-mail, Felipe Romão, ferrou irmão, ferrou, eu comecei a mandar eu votar, e eu já vi o que era, e perdeu o encanto, perdeu, mas eu vou tentar, com a minha atuação, botar emoção, Filho Análise de Queda, tio Guedinha, é nozes, e já sabe, se a sua máquina falha, dá uns cortes, tá cá em final de informática, tá aqui pra resolver sua situação, o contato tá aqui embaixo, e, se você tem um vídeo, e quer ser analisado, uma queda, você não entendeu até agora, você só consegue evoluir quando você compreende o que aconteceu, meu e-mail está aqui, pode mandar que eu resolvo, Agora, se você mandar uma pergunta e não for respondido, eu também te entendo, é constrangedor, é chateado, então, no meu Instagram, eu vou começar a fazer lives, lives, de Durval Responde, e vou tirar suas dúvidas, então, aí você vai ter que ir lá no meu Instagram, me acompanhar, e uma vez por semana, eu quero trazer uma live aqui, seja a hora que for, vai estar lá, a hora que for, foi. Bom, Felipe e o Romão, pega no meu, com as duas, Fala Pera, tio Guedinha, estou mandando esse vídeo aqui de um blanda, que caiu no Marinho de Guadacena, teve uma temporada 9, virou do Ceará, é um amigo meu, mas eu sei tudo, até a calibragem, como foi, o que aconteceu, se dá que era do seu amigo, é seu, Alfa Zora, chegando ele, já vinha rápido, eu vou traçado, inclinou para compensar, não deu para aumentar a velocidade, pelas supercorsas, calibragem 3027, hot. Então, tá bom, tá luxo, manda um salve para o pessoal do Rolê Suave, de Fortaleza, e o pessoal do Sport Raider, em especial, Alan Alexin, Alexandrinho, Alexandrinho, que é nosso tutor, nos traque aqui no Ceará, estamos jogando total, boa expressão, estamos torcendo por você, forte abraço. Tô voltando, filho, ó, fica tio Guedinha, para as pinçadinhas, ó, um beijo total para o Rolê Suave, de Fortaleza, e para o Sport Raider, em especial, para o Alan Alexandrinho, é isso aí, nosso tutor, fica com o vídeo. Dispositivo, nossa, não sei como vocês sabem, essas imagens, não faz, tá, nossa, já caiu, peraí, filho, calma aí, fui brincar aqui, peraí, deixa eu entender, peraí, 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 olha o que você fez. Eu fui brincar, e aí você, peraí, não, agora é sério, vamos lá. Eu achei que você fica sempre muito longe da entrada das zebras aqui, essa também é uma coisa que você fica meio longe, ó, já chegou mais perto dela, esparada aqui dentro e voltada, ó, você faz um contorno maior da pista, você faz um contorno, primeira coisa, você faz um contorno maior da pista, o segundo é que você traz ela mais, mesmo acelerando, só que chega uma hora que chega o limite do pneu, e aí ele escapa, geralmente, escapa, a sensação que você tem aqui, e foi, de traseira, ela escapa de traseira, e o guidão faz assim, ó, e aí ela sai por completo. Então, o que você deveria fazer, na minha opinião, morder mais perto aqui, sair mais com o corpo da moto, porque na hora que você freia, tá aquela, um vindo aqui, ó, você solta ela, sai mais com o corpo, ela vai fazer um Vzinho aqui, ó, ela encaixa, vai embora, borde a traseira, e sai, entendeu? Aí você fez muito aberto, como na curva anterior, tal, então, muito aberto, inclina demais acelerando, né, acreditando, você fez mais ou menos o que eu fiz na segunda parada, ela se inclina acelerando, e ela escapa, só que aí, no caso, como você tem uma aceleração bem mais baixa, ela escapa de traseira aqui assim, ó, e sai, e vai embora, então, o ideal primeiro seria corrigir o traçado, sair mais com o corpo, pra aumentar a área de contato do pneu, e diminuir um pouco a inclinação, e fazê-la mais em V, assim, ó, e não essa circunferência que você fez, entendeu? Por exemplo, de novo aqui, ó, só pra parar, eu entraria aqui, ó, ó, aqui tá o nosso aqui, ó, aqui nessa frenaje, ó, eu já estaria, nessa mesma frenaje que você fez, eu já estaria imbicando pra entrar aqui, assim, ó, aí eu morderia aqui, assim, né, e abriria aqui, assim, e fecharia aqui, ó, entendeu? Entendeu? É isso, filho, ó, duas coisas, corrige o traçado, sai mais da moto, pra você inclinar ela menos, e deixar mais área de contato com o pneu, pra não escapar de traseira. Cimenta isso, que eu acho que vai dar certo, tá? Inclinou demais, não tem jeito, ó lá, e vai embora. Tio Guerdinha, vamos pro próximo. Felipe Cris, da Silveira, Felipão, é nóis, hein? Tio Guerdinha, voltando aqui no canal, para com isso, cara, Felipe Pão, que eu conheci pessoalmente, gente finíssima, tá? Aliás, ele até falou dar uma força aqui no canal, ó, então vamos lá, dar uma força pra ele aqui, ó, o piloto Felipe, hashtag 20, entra lá no canal dele, beleza? Se inscreve, é nóis, e aqui tá assim, ó, segue o link do vídeo para a sua análise luxo da queda que sofreu no último final de semana, é, já foi, já sei que operou, já operou, já tá com medo bom, é que eu tô um pouco lento, mas tudo bem, é, final de semana no Autódio de Santa Cruz do Sul, estava treinando aqui no final de semana do CBM 2021, e é CBM mesmo, você também vai lá ver o Reiside, que espirra, Reiside, é CBM mesmo, tá? Para com isso aí, Reiside, relaxa, ô, Narniano, Narniano aqui na escrita, Narniano é nóis, eu vi que você curtiu, você apareceu de novo, você curtiu, Reiside, eu sei que você gostou, vamos lá, Sul Brasileiro de Motobolicidade, que aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro, organizado pelo professor Carlos Barcelo, meu irmão, Carlos, um beijo, seria uma honra receber você aqui, eu sei que eu vivo já há 5 anos na minha presença lá, vamos para a C, zoeira, eu vou, eu vou chegar aí, fica tranquilo, não foi tão longe assim, é recente, você já estava com a mão boa, que eu vim no teu Instagram, você está rápido, você está faster, pneu supercórdia, eu gosto de ser um calibragem de 30 a 25, tá bom, eu gosto um pouco mais alto, eu gosto de 32, 32, 33, 31 é o mínimo, eu gosto, mas, mas tá bom, só que, não, peraí, 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 eu me sorra, eu fiz uma confusão, você estava com a ninjinha, 200, então tá bom, é que o outro vídeo que eu vi lá, sendo com a minha 3,6, tem um mais alto, mas na ninjinha tá bom, não me sorra, são muitas, muitas costas, acontecem, na hora eu entrei na curva, percebi que havia entrado muito cedo, tentei aliviar o peso, e levantar o corpo, ao passar na zebra, mas escorregou, eu adoro duas vezes, me desequilibrando, e me levando ao solo, resultado, procura a faltura na articulação do dedo, mindinho, da mão esquerda, vou operar hoje, mas, se Deus quiser, dia 30, estaremos lá, defendendo o título, e trazendo o bicampeonato, para casa, é isso aí, filho, pede para a galera dar uma força, pedi já, sou o teu fã, muito seu fã, é isso, fica com o vídeo, essa câmera da hora, que a gente consegue ver bem, a questão do freio, mas o traço, o traço que compromete, né, um pouco urso, o traço, mas o freio dá para ver do choco, bom filho, é, tomo, toma, 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 sua câmera aí, é isso, nós demais, demais, ah, foi isso, ah, você mesmo já falou aqui, cara, sabe o que acontece, filho, você tem ligado, Felipão, e demais pessoas do meu Brasil, as zebras dos nossos autógrafos, elas não são pensadas para a moto, elas são pensadas para carro, para jogar o carro de volta, para derir, para usar como para, ele vem escorregando, bate na zebra e volta, tal, então ela é maior, ela é mais alta, ela é uma cliff, ela não declive, entendeu, e aí, quando ela vem, ela dá aquela, aquela diferença, meu, não tem jeito, porque vem batendo, e escorrega, ela vem quicando, no próprio modo de EP, você já vê que alguns circuitos, ela vem quicando, só que ela é mais baixa, né, mas mesmo assim, dá alunada, às vezes, aqui, é 100% chance de lona, tá, já perdi a frente assim, no ECPA, pegando uma zebinha no cartódromo, com a lander até, peguei uma ali, então, não tem jeito, por mais seja super corsa, pega na zebra, já era, agora aqui, vamos lá, você viu, você veio antes, entendeu, dava para ter entrado, como você entrou, dava, só que eu acho que você, puxou muito rápido a moto, veio muito afoito, ali era joelhinho, não a dianteira, e aí, Felipão, é osso, é osso, então, eu sempre falo nos vídeos, ó, zebra zebra, tal, não sei o que, mas é, no máximo, saboneteira ali, e olha lá, se, às vezes, até eu tenho receio, eu passo as, a própria saboneteira, na linha branca ali, sabe, para não dar, tanco tão forte, porque, você pega em telago, por exemplo, a zebra também, é bem mais alta, então, depende de como vai, como se abre a perna, você dá uma porrada na rótula, velho, por mais que tenha as proteção, você é louco, então, tem que tomar um pouco de cuidado com a zebra, mas, dianteira e traseira na zebra, é um pouco complicado, até mesmo na junção, quando a gente usa assim, sai, espalhando na zebra, ela dá um, é perigoso, entendeu, então, não tem jeito, tem que ter ela como referência, mas não pode passar por cima dela, de jeito nenhum, se vai passar, tem que ser em pé, igual a capuaba, por exemplo, põe em pé lá, dá uma, e já era, entendeu, isso aqui, ó, é dolorido, né, e eu que não conseguia levantar, velho, puta, cê é louco, olha a situação, ó, ó, não tem jeito, filho, não tem jeito, e ainda aqui, ó, não foi nem feio, você guardou o acelerador para trazer ela, você deu aquela guardada, ó, e já era, né, bom, tchau guadinha, vamos para o próximo, filho, próximo, Luiz Moraes, um cara que tem várias morais, denobre é garra, au, fala durma, tranquilidade, tranquilo, até demais, bem tranquilo, irmão, o vídeo não é uma queda, mas foi uma situação que poderia ter dado muita merda, queria que você assistisse, dê sua opinião sobre o que foi feito e errado, e o que eu poderia ter sido feito para evitar essa situação, o percurso em questão, é o caminho de volta famoso, Gerivá, de Abadiânia, Abadiânia, Goiânia, eu não conheço, mas se é famoso, tá bom, que a galera do Distrito Federal costuma fazer todo domingo, valeu, pelo tanto que o guadinha, au, é isso, então, vamos ver Gerivá, o que vai dar, mas é que vem, não temos as explicações que tá acontecendo, olhando o retrovisor e vi um farol vindo a milhão por dentro, reduzi e decidi abrir para deixar passar, achei que ele ia continuar por dentro, então joguei para o canto, uou, puta que pariu, malandro, 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 ai, isso aqui, isso aqui é Gerivá ou Japão? tá parecendo que tá no Japão aqui, É no Japão, caraca. Aí sim, velho. Tá bonito essas rodovias lá, hein? Bem bacana. Da hora. Deu pra entender legal o que eu fiz o cara ali, velho. Ó, pessoal. Então, é aqui, ó. Parmei o vídeo e valeu aqui, ó. Filho, você sabe que na rua, na estrada, cada um acha que está com a razão, então é muito delicado. Mas, se fosse eu, então eu vou falar por mim agora. Primeira coisa, eu não gosto de ultrapassar por aqui. Eu sempre ultrapasso por aqui, certo? Mas, às vezes, tem muita gente que não sai da esquerda. Eu vou ser obrigado a ultrapassar por aqui. Porque o cara não anda. O cara fala assim, mas está acima da velocidade da rodovia. Tá bom. Então vamos pegar uma situação que o cara está com um carro ou uma moto, 80 na faixa da esquerda que é 120 e também não sai. E aí? Você fica lá, pisca alerta, pisquinho, caraca, o cara não sai. Então, é muito delicado isso tudo, entendeu? O que eu posso falar pra você é o seguinte. Na pista, eu sei que isso aqui não é pista, a gente remove os retrovisores. Por quê? Porque o de trás cuida do da frente. E essa é a regra. Então, você não pode pilotar olhando pra trás. Você pilota olhando pra frente. Só que na roda tem tanto animal que aí você tem que pilotar por todo mundo e mais um pouco. E por você também. Então, ao meu ver, é o seguinte. Às vezes, vale a pena. Se você não tivesse dado tanto confere no espelho, tivesse ficado na sua situação do jeito que você estava no meio aqui estático, porque você também puxa, ele ia passar por aqui ou por aqui e não ia fazer alguma diferença pra você no seu vento. O problema é que, de repente, ele está vindo muito rápido. E as coisas acontecem muito rápido. O que também não... Porra, não está certo nessa velocidade da rodovia. Mas quem sonhou pra falar? Eu também acelero. Então, você entende? Todo mundo tem que estar de vida aí. Mas, pô, ele está carregando aqui. Está muito rápido a cena. Pra ele, às vezes, você está dando um confere aqui, mas ele não dá pra ganhar dependência. Se você olhou no espelho, que você ia puxar pra ele abrir. Pra ele, ele já tinha feito um cálculo que ia botar pra cá e vou passar. Na velocidade que ele vira, ele vai botar pra cá e já era. E você ganhou ele e falou, vou puxar pra cá porque ele está vindo por aqui. Então, ele fez uma leitura e você tentou ajudar ele. No final, a coisa, vocês se mataram. Então, voltando a dizer, se você vai pilotar, concentra na frente. Esquece o que está atrás de você. Deixa a sensação vir, acontecer. E aí, você dá uma ganhada e puxa, depois tá. Mas, não tenta antecipar uma situação, porque se você tivesse ficado estático no meio, ele ia ter ultrapassado. E, pô, filho, você que vinha a 200 por hora, a milhão. Então, velho, viu uma situação dessa, não sei o que, não sei o que lá, de novo. As coisas acontecem muito rápido. Às vezes, a gente não tem noção do espaço. A gente acha que dá, mas não dá. E aí, dá as merdas também. Então, eu, por exemplo, quando eu vou acelerar, eu pego um curto espaço, acelerei ali, já vem o meio de trânsito, eu tiro a mão e já era, entendeu? Eu não sou o cara do 299, pra falar a verdade. Então, pra mim, quanto a mobilidade final, é bela bosta. Eu cago um quilo, eu gosto de curva. O negócio é curva, é acelerar o caraco, inclinar a vinha e tal, não sei o que. Que é a pilotagem de um circuito, né? Então, é muito pouco, o texto já era. Ficar... Não é pra mim. Então, é isso. Mas, o que eu posso falar aqui, que é uma situação bem foda, que... O que eu tô falando é a minha opinião, mas não vai mudar. Então, assim, eu não sei qual que é a velocidade dessa via aqui, né? Você tá dentro da velocidade, e aí o certo era o cara ter reduzido e esperado e tal. Mas eu, se fosse você, eu não teria feito essa... E ficaria onde tava. Fica quietinho ali, que ele vai... A não ser que ela estivesse bêbado aí, lá no meio, e já era. Mas eu acho que o grande lance, pra ajudar aqui, que eu posso falar na mensagem, que é o que eu faço. Eu não confio em ninguém na direção, que não seja eu. Então, quando eu tô num rolê, até... Eu faço um rolê com as mesmas pessoas, porque nessas eu confio. E aí, eu deixo uma distância sempre insegura. Até mesmo quando eu tô atrás, quando eu tô na frente, eu gosto que deixe distância. Eu gosto de ficar colado, fungando. Eu acho ruim, porque se eu errar, vai todo mundo. Se o cara errar, eu vou junto. Então, eu sempre deixo uma distancinha, pra que se der uma merda, sai da cena, eu consigo fazer o meu caminho, entendeu? Então, eu não confio em ninguém. Então, o grande lance é não confiar em ninguém. Então, eu não confio que o cara tá lá, ele vai ficar lá. Ele pode puxar, ele pode fazer o quê? Eu venho, dá uma... Perde aquele top speed um minutinho. Depois você tá lá na frente. Não confio que o carro vai ficar aqui 100%. Não confio que o cara de carro não vai mudar de faixa no meio da curva, porque eu acho o maior crime do mundo, o cara de carro, mudar de faixa no meio de uma curva. Não porque tá vindo mal, não. Mudar de faixa no meio da curva, isso é um crime na estrada. Pra mim, entendeu? Tem pessoas que fazem. Então, tem que pilotar por todos. É isso. Mas eu acho que o pânico no espelho, às vezes, já tá parado. Eu vou sentar na frente. Tá acontecendo aqui. Aqui já foi. É aqui. Vamos pro próximo. Felipe M. É do Mister M. Quando eu não abrigo de novo? É demais isso aqui. Fala, Pelinho. Segue abaixo. Vídeo de uma quedinha de Panigale V4S. Malandro. Pra começar bem o ano. Malandro. Isso sim. Isso sim dá medo de derrubar no chão, velho. Último final de semana de janeiro. Chove sim, Pará. Chove e chuva. Sinista é isso. Aliás, um abraço gigantesco a São Pedro. Funcionário em destaque. Procura-se índio que traz o sol. Desde setembro não para a chuva, irmão. Não é que tá chovendo nesse mês. É desde setembro não para. O bagulho tá louco. Desde setembro... São Pedro tá lá. Cartão. Mudaram para digital e falaram com o digital. E acho que ele fez tudo. Tava com o diabo. Rat. 31 na dianteira e 29 na traseira. Bom, primeira volta do treino. O pneu deveria estar bem frio. Acho que inclinei demais. Não mergulho. E o pneu só perdeu o grip. Low side. Sem qualquer sinal. Atenção para a pancada na barreira. E como a moto fica girando. Que nem um Beyblade depois. Essa deu o coração. Abraço ao Tchugader Felipe. Stay with video. Ô filho, uma coisa já. Antes de mais nada. Calibragem de chuva. Você tava cobertor de pneu? Se você não tava. Eu gosto da dianteira um pouco mais cheia. Na chuva 33 é bom na dianteira. Não pode deixar o suco fechado de jeito nenhum. Se não ele não escorra a água. E aí ele vira um slick. Pra ficar mais só de entender. Traseira até que tava bom. Eu. Prefiro um pouquinho mais baixo. Vinte e oito. Uma libra faz uma diferença. Tá? Pra deixar ele. Porque se você sai com um pneu frio. Ele vai ganhar um pouquinho. Depende da situação. Tá? Não sei o que. Aí pra ele ficar com um trintinha bacana. Então um vinte e oitinho. Trinta e três. Vinte e oito. Trinta e dois. Vinte e oito. Fica bom. É que como eu tenho cobertor de pneu lá. O que que eu faço? Eu ligo ele vinte minutinhos. E saio com ele. Trinta e três. Vinte e sete. Ligo trinta minutinhos. Saio com ele assim. E aí com certeza ele perde um pouquinho na pista. Ele vai pro trinta e dois. Vinte e seis. E depois ele retoma e fica ali já. Ele não muda tanto. Entendeu? O pneu de chuva. Se você pegar e dar um molê. Você vai voltar do box. Você vai ver que ele tá quente. Ele esquenta bem. Então. É o que eu faço aí. Essa seria a minha dica que eu fiz durante esse ano. Beleza? Mas ele é mais cheinho realmente do que quando a gente tá com pneu slick, tá? O 29 tá bom. O 28 até o 27 vai o traseiro. E o dianteiro 31 no mínimo até 33 fica legal também. Beleza, time? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou te falar, filho, é que você já tá num traçado totalmente errado. E o mergulho, se você sai no seco, ele já é sujo e também te derruba. Então no molhado, certeza, aqui não é pneu frio, aqui é pista traçado ruim, tá? E aí você puxa e você não acelera tanto. Então vamos lá. Totalmente fora do... Mas não zoou muito não, filho. Essa, 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 essa dói. Essa aí dói. Mas essa gigatinha aqui não dá nada. Se ficasse só assim, fazendo isso, fica tranquilo, fica no relax. E aí você precisa de camarote. Mas aqui, filho, ó, foi traçado ruim, tá? Ó. Olha onde explotar, olha onde você tá. Traçado muito ruim aqui, é sujo, seco. É isso que eu tô falando. E aí, o chuva, você tem um limite na inclinação. Você tem que sair muito mais da moto, muito mais. Aí sim você faz aquele berimbau. Sabe esses vídeos de humor que você fica dando risada? Quando o cara tá a moto em pé, o cara tá do outro lado da moto. Você fala, meu Deus, onde vai? Na chuva você anda assim. Por isso que eu falo pra caralho com a bilheta. Você parece uma pereca assassina. Você parece um L fora da moto. A moto aqui você tá lá. Por quê? Porque daí você anda com a moto quase em pé o tempo todo. Pra justamente ter mais gripe e tal. Porque o pneu de chuva, ele tem aqueles centrais e tem vários aqui assim, ó. Então, quando você fica no meio termo, que fica bem no recorte, é ruim. Então você tem que tá ou nessa área ou nessa área. Essa transição, ela é meio ruim. Aí depende do movimento que você faz ou da onde você tá na pista, ela te leva ao solo, tá? O que é o que aconteceu aqui? Você puxa mais, tenta trazer ela e não tem como, tá? Então o traço é aqui dentro, beleza? Na chuva não se inclina assim, não se traz a moto dessa forma. Você traz ela com o júri de fora, mas sempre muito aberto, entendeu? O aceleradorzinho doce, sempre vem aberto e vem trazendo. O birimbauzão total. É o posicionamento pra encostar o júri do chão com a moto em pé. É isso que você tem que fazer. Beleza, filho? É isso. Vamos pro próximo. Rafael Reis Proença, filho. É nóis de novo. E vai ficar pro próximo. Bom, filho. Espero que vocês tenham gostado desse análise de queda. Aguardo o próximo, que eu vou começar sempre com o que eu termino. Tô fazendo isso pra fazer um tempo para que todos sejam atendidos. E é um tio Guadinha máximo aqui. Um beijo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sino se você não é inscrito. E fez isso ainda, pelo amor de Deus. Como que você faz um negócio desse? Tá bom? É isso.